Você anda porque é natural você andar, quem tem o Espírito de Deus é natural desejar crescer, quem tem o Espírito de Deus é natural sair da salvação e entrar em um relacionamento, você se desestacionar, quem tem o Espírito de Deus tem sempre fome e sede e tem sempre a sua fome e a sua sede saciada, quem tem o Espírito de Deus está sempre querendo buscar Agora presta atenção, algumas coisas tem que acontecer na sua conversão antes do desejo nascer, você viu o que Pedro escreveu no versículo 1 antes do versículo 2, versículo 2 fala sobre desejai, o versículo 1 fala assim deixando pois toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, aí desejai, antes de você desejar, você precisa deixar Deixar o que pastor? Fingimento Murmuração Malícia Fofoca Diz que me diz Blá 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 Nhe 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 Mimimi Está aqui falando Deixando pois toda malícia O Espírito de Deus Através do poder do Evangelho Ele te salva Mas ele te dá uma ordem Antes de você desejar ser espiritual Você vai primeiro ter que deixar Por quê? Porque tem gente Que quer desejar ser espiritual Sendo malicioso Sendo fingido Sendo carnal Sendo murmurador Sendo fofoqueiro Divisor E Paulo Pedro aqui está falando Não tem como Primeiro você deixa Como é que eu deixo? É o Evangelho Mas tem que ter uma atitude tua Para depois você desejar Não tem como as duas coisas acontecer Não tem como eu desejar Um relacionamento com o Senhor Eu desejar crescer no Senhor Sendo uma pessoa carnal Paulo quando escreveu uma carta A igreja de Corinto Lá em 1ª ou 2ª Corinto No capítulo 2 Ou capítulo 3 Ele fala com aqueles irmãos Em Cristo Jesus De que eles eram carnais Porque uns gostavam de Apolo Outros gostavam de Paulo E hoje Eu sinto que Deus está falando Para você assim Eu te salvei Para você me adorar Mas eu preciso te posicionar Do jeitinho que eu quero Para você me adorar Do jeitinho que eu quero Do jeitinho que eu quero